Música Na manhã desta quinta-feira, dia 20, uma tragédia chocou a trifronteira. Nelci Rodrigues de Lara e uma jovem de 16 anos foram assassinadas a tiros no bairro Agrícola em Dionísio Serqueira. O autor dos disparos, Balbino Rodrigues, irmão e tio das vítimas, disparou ainda um tiro contra si mesmo. Foi socorrido pelo SAMU, mas acabou morrendo no hospital. A polícia militar esteve no local isolando a área. O delegado da Polícia Civil, Regis Stang, informou que a polícia investiga o que aconteceu e o que teria motivado o crime. Aproximadamente às 10 horas da manhã de hoje, dia 20 de dezembro de 2018, a Polícia Civil foi acionada para atender a ocorrência de um duplo homicídio, seguida de um possível suicídio, em uma residência localizada no bairro Agrícola em Dionísio Serqueira. Diretamente os policiais plantonistas deslocaram até o local, que já estava guarnecido pela Polícia Militar, e tomou conhecimento de que o autor, posteriormente identificado como Balbino Rodrigues, teria ido até o local, efetuado disparos de arma de fogo que vitimaram duas pessoas, e posteriormente cometeu suicídio nas adjacências da residência. O que teria ocorrido, inclusive, na presença de policiais militares, que prestaram imediato socorro, acionaram o corpo de bombeiros, que conduziu o Sr. Balbino até o hospital de Dionísio Serqueira, onde ele veio a óbito. Existia uma relação de parentesco entre o autor e as vítimas, mas ele não residia juntamente com elas, não. Existia uma relação familiar, mas não residia naquele local. O princípio que foi apurado é que ele foi até o local hoje pela manhã, permaneceu no local há algum tempo, até que a Nersi retornasse de um outro local que ela tinha ido. Quando ela retornou para a residência, foi que ele deu início aos atos de execução, e após cometeu suicídio ali em frente à residência. Os envolvidos nesse fato eram pessoas conhecidas da nossa equipe, e haja vista que haviam investigações em trâmite, inclusive o Sr. Balbino constava como suspeito de alguns fatos. Mas a nossa principal linha de investigação é que o crime de hoje cometido por ele, eis que as evidências até o momento indicam que realmente ele foi o autor dos disparos que vitimou as duas pessoas no interior da residência, foi premeditado, tudo indica que ele foi até o local para cometer esse ato, e motivado justamente nessas denúncias que chegaram ao conhecimento da Polícia Civil em data passada e que já estavam sob investigação. O perito criminal foi até a cena, coletou todas as evidências disponíveis. A perícia criminal recolheu uma pistola, provavelmente utilizada para executar os disparos, marca aberta, de calibre 9mm, e conforme apurado preliminarmente é possível que se trate de uma arma de fogo registrada, de posse legal do autor, mas registrada na República Argentina. Vez que o autor, em princípio, tem dupla nacionalidade, tem também nacionalidade na República Argentina, e lá teria então obtido acesso legalmente a essa arma de fogo. Obviamente isso tudo ainda vai ser confirmado em investigação. Na data de hoje, imediatamente, a Polícia Civil já deflagrou diversas diligências para esclarecer o mais rápido possível as circunstâncias dessa tragédia. Já foram inquiridas diversas pessoas, já foram apreendidos vários objetos relacionados ao fato, tanto no local do crime quanto objetos que estavam de posse de outras pessoas, para que realmente possamos apurar as circunstâncias de tudo isso que aconteceu, e se for o caso, promover responsabilização de terceiros que supostamente possam ter auxiliado o autor a cometer esses atos. Em relação às investigações que estavam em trâmite, envolviam exatamente essas pessoas, já havia sido decretada uma prisão temporária para esse autor, em razão de uma dessas investigações. Ele já vinha sendo procurado por policiais dessa unidade há aproximadamente um mês, não havia sido localizado, em contato com diversas pessoas do convívio dele, que realmente todos desconheciam o paradeiro dele. Infelizmente, não foi possível localizá-lo e prendê-lo até a presente data. Então, o que aconteceu hoje, infelizmente, que realmente o Sr. Balbino Rodrigues assassinou a vítima dessa outra investigação, e também uma outra pessoa que, a princípio, é uma testemunha informante, familiar também. Não é possível afirmar até o momento que uma das vítimas estivesse grávida, do autor ou de qualquer pessoa, mas certamente isso vai ser esclarecido em um lado pericial também a ser produzido pelo Instituto Médico Legal de São Miguel do Oeste.